A Universidade de Aveiro e a Fábrica de Ciência de Ciência Viva estabeleceram uma parceria com a Rede Biblioteca Escolar para promover a cultura científica e o gosto pela leitura e pela literatura. Esta parceria com a Rede Biblioteca Escolar tem-se mostrado um veículo de grande eficiência e extraordinário para que a comunidade científica interaja com a comunidade escolar através da dimensão da literatura e da dimensão das bibliotecas. Neste sentido, a Rede Biblioteca Escolar tem organizado um projeto connosco de forma exemplar e que tem realmente permitido esta colaboração que não é muito comum, não é típica para nós. A colaboração com a comunidade escolar normalmente é no domínio da ciência e por vias dos professores ligados à ciência e através da Rede Biblioteca Escolar realmente temos uma outra dimensão e uma outra colaboração que envolve diretamente as bibliotecas, os professores de línguas, os professores de literatura, os professores bibliotecários. Neste âmbito foi desenvolvido e criado um projeto inovador que foi organizado bottom-up, ou seja, envolveram-se os professores, envolveu-se toda a comunidade ligada aos livros, às bibliotecas e o saber e o perceber a importância da ciência nestes espaços também, e depois então todo o resto da comunidade educativa, nomeadamente os diretores. Este projeto junta realmente este conhecimento dos livros e da leitura ao conhecimento científico e apresenta as bibliotecas escolares como um espaço multifacetado e de grande criatividade onde há também lugar para a experimentação e para a realização de trabalho científico. O projeto que nós criámos com a Rede Bibliotecas Escolar chama-se Newton Gustavo Ler e visa exatamente estes tópicos e baseia-se numa parceria estabelecida com impacto nacional e que envolve as bibliotecas escolares na realização de um programa de atividades que é centrado na promoção da leitura e na promoção do ensino experimental. Envolve a leitura de livros, envolve materiais e alguns equipamentos e kits educativos e envolve a realização de experiências. Estas experiências são experiências que são, enfim, integradas no contexto do ensino não formal, mas que têm ligações aos currículos e daí a sua importância para o currículo dos vários ensinos leitivos, desde o ensino básico, secundário, envolvendo todos os anos. O projeto tem tido um impacto muito interessante, um feedback muito positivo, quer da parte dos alunos, quer da parte dos professores, quer da parte também dos pais. Isto nós vemos pela avaliação que fazemos anualmente neste projeto e verificamos que é um projeto que é útil para a componente formal, quer para as áreas mais das literaturas e das áreas também das ciências, mas também para a componente do programa que existe nas redes bibliotecas, na própria biblioteca, o programa anual de dinamização no conjunto de atividade. Portanto, este projeto, Newton gostava de ler, resulta realmente de um trabalho continuado já há muitos anos, que vimos desenvolvendo, cerca de seis anos que vimos desenvolvendo, já existem várias cidades de Portugal Continental e também nos Açores, várias cidades nos Açores e eu posso dizê-lo que é algo inovador juntar estas áreas de trabalho e que tem sido positivo porque a Rei Bibliotecas apresenta-se realmente como a ferramenta e a estrutura do Ministério de Educação que está organizada de forma profissional para abrir portas e fazer com que esta organização resulte no território. A minha opinião pessoal também é de desejar mais 20 anos, pelo menos à Rei Biblioteca Secular, muitas felicidades pelo trabalho profissional e excelente que tem vindo a desenvolver e que continuem a trabalhar em prol, obviamente, das bibliotecas, dos livros, mas também da ciência e no âmbito desta nossa parceria com a Universidade de Averte e com a Fala de Ciência de Viva, portanto, continuar a trabalhar para a promoção do conhecimento, todo o conhecimento e também do conhecimento científico.